E aí, galerinha do YouTube, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Quem está falando aqui com vocês é o MK Games, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, tá galera? E no vídeo de hoje, eu vou estar jogando um jogo de terror direto do Roblox, que se chama 3 Passer. Isso mesmo que você acabou de ouvir, se você não for sudo, né meu nobre? Brincadeiras à parte. Nesse jogo, eu vou estar sendo o porteiro de um prédio e eu tenho que ver e analisar as pessoas que entram nele, tá gente? Se são realmente pessoas reais ou se são algum tipo de anomalias, tá galera? Eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo. E sem enrolações, vambora. E bom, galera, já voltamos aqui. E como vocês podem ver, já estou aqui na tela do lobby aqui do 3 Passer, tá galera? Que é um jogo de terror direto do Roblox, beleza? Então vamos ver como é que vai ser, que eu estou muito empolgado pra poder jogar ele, tá gente? Ele está com 94% de engajamento bom desse jogo, com mais de 8 mil pessoas calvos ou calvas jogando esse jogo. Então realmente deve ser muito bom, mas vamos ver se isso realmente é verdade, ok? Então sem enrolações, bora lá. Aqui no jogo não tem muito o que mostrar, tá gente? Aqui como vocês podem ver, é a minha skin também do Roblox aqui, que é meio que de guarda, né? No caso, de porteiro, né? Parece que é bem de policial também, né? No caso, mas essa é a minha skin, beleza? E aqui no lobby não tem muito o que mostrar, porque é mais pra poder comprar as coisas aqui que custam Robux, né? No caso, como aqui ó, lanterna mais forte, o VIP, correr mais rápido, skin limitada, skins grátis. Só que aí teria que se juntar ao grupo deles, né? No caso, pra poder ganhar skin grátis. Aqui também é pra poder ganhar outra skin grátis, só que tem que ter os requisitos, como seguir o cara no Roblox. E também entrar no grupo dele, né? Direto do Roblox, né? No caso, tem essas limitações também. Aqui também que é resistência, outras skins também. Enfim, várias coisas que vocês podem ver aí, tá gente? E aqui também tem as partidas pra poder entrar, que é de 1 até de 4 pessoas. Hum, lá ele. Mas beleza, galera. Ah, aqui tem no mapa hotel, que é o mapa 1, então eu acho que deve ter outros mapas. E também tem outro aqui, que no caso é o pesadelo, o hotel também, até de 4 pessoas, tá galera? E que realmente deve ser bem mais difícil, beleza? Mas enfim, bora jogar aqui o normal, que eu quero mesmo jogar e mostrar pra vocês como é que ele é, beleza? Então, sem enrolações, bora começar, gente. Já vou estar entrando aqui e vamos ver como que vai ser. Ah, aqui tem como selecionar os mapas. Caraca, tem quantos mapas? E só tem dois, que é o hotel e o hospital. Caraca, gente. Mas enfim, galera, vamos selecionar o hotel, que é o primeiro mapa que eu vou estar jogando nesse vídeo. Se esse vídeo bater 50 likes... Eita, já começou? Ih, cara, já começou? Ih, eu já fui pro qual mapa? Ih, cara, já começou aqui, gente. Ué, mano? Caraca, eu já tô aqui no hotel, é isso? Eu acho que é o hotel, né? Eu acho que é o hotel mesmo, não é o hospital. Caraca, eu já começou aqui já do nada, velho. Meu Deus. Mas beleza, galera. Bora começar aqui a jogar, então. Mas como eu ia falar pra vocês aqui, gente, se o vídeo bater 50 likes, aí sim eu vou fazer o outro vídeo desse jogo, jogando aí sim o segundo mapa, que é o hotel, tá gente? Se esse vídeo bater 50 likes, beleza? Mas enfim, galera, sem relações, bora lá, que eu já entrei aqui no jogo, que eu mal esperava, né? Porque eu não tava mostrando o tempo que ia começar o jogo. Mas enfim, bora lá, ok? Tem residentes restantes, que no caso são 8 pessoas, beleza? Aqui, ó, cuidado com residentes suspeitos. Botão verde pra poder passar eles, eu acho. E botão verde pra poder recusar, né? Que deve ser a porta ali atrás. E essa porta que entra aqui, que deve ser bem aqui onde eu posso ver, né? É, bem aqui mesmo, tá? E também tem ali, ó, informação do objetivo. Recarrega a energia do porão. Está mostrando aqui o gerador, então eu tenho que recarregar ele aí toda hora, eu acho, né? Porque ele tá mostrando aqui as barrinhas, ó. Então eu tenho que recarregar ele toda hora. Eita, tem uma caixa aqui. É um baú, vamos ver o que tem aqui dentro. Eita! Ah, meio que se esconder. Ih, mano, eu acho que eu tenho que esconder, cara. Nossa, eu acho que algumas anomalias vão estar entrando aqui. E eu vou ter que me esconder, meu Deus, tá, gente? E tem uma porta aqui também, ó, que tá escrito como saída, né? No caso aqui, ó, tem uma porta aqui. E que tá fechada, beleza. Será que eles entram por aí? Eu não sei muito bem. Mas enfim, galera, bora lá. Também tem outras opções ali também, que é pra poder correr e também usar a lanterna, né? No caso, tem a minha estamina ali, que também fica gastando bem rápido, que eu tenho que tomar cuidado com isso também. Aqui tem o mapa, que é onde eu estou aqui. Aqui é a entrada, o escritório, onde eu estou. Aqui também é o corredor, o gerador. E aqui tem as seguintes portas, tá, gente? O corredor aqui, que é onde tem uma porta ali que tá escrito no verde. Tem uma outra aqui que passa pelo salão seguindo reto ali, que tá bem. Tem uma porta ali, beleza. E uma lá no outro lado, que também tem como eu seguir pelo esse corredor aqui, que também dá pra poder pegar o atalho dele, né? Que aí segue por esse corredor mesmo. Segue na esquerda aqui. E segue reto, porque vai sair aqui na frente e ir pra porta aqui já de emergência, que é aqui, ó, de saída, beleza? Então, ok, beleza? Já estamos descobrindo aqui o mapa, né? No caso, estamos decorando aqui no mapa, né? No caso, porque algumas coisas irão acontecer, beleza? E como vocês podem ver aqui também tem as câmeras, né? Então eu acho que posso ouvir as câmeras, né? É aqui, noite 1 de 3, nem fudendo. Vamos ver aqui então. Vai, eita! Que isso, velho? Nossa, que susto, velho. Nossa, apareceu um cara aqui na câmera. Que que é isso, velho? Tá, aqui são as câmeras então, beleza? Ah, aqui elas mostram as portas de emergência, beleza? Aqui tem uma, beleza? Aqui tem duas e aqui tem três. Tá, eu tenho que decorar aqui. Essa aqui parece que é do corredor, né? Vamos ver se é do corredor. Pera aí. Tá, então essa porta aqui é a do corredor, beleza? Então já que ela é do corredor, de boinas. Essa aqui é do corredor. Aqui, ó, essa aqui é do corredor no caso. E essa aqui é meio que... Vamos ver se ela é nesse corredorzinho aqui. Vamos ver se ela é por aqui, tá, gente? Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Será que é... Ah, tá, a câmera dessa é aqui mesmo. E tem até um baú ali pra eu poder me esconder, beleza, tá? Então é isso aí, tá, gente? Esse jogo é mais pra jogar com mais de uma pessoa, porque sozinho eu acho que vai ser bem hardcore. Mas vamos ver se eu vou conseguir zerar esse primeiro mapa que é o hotel, tá, gente? Então bora lá. Beleza, já olhamos aqui. E a outra câmera aqui também, no caso, que é dessa porta aqui que já vai aparecer, ó. Essa aqui é do corredorzinho aqui bem do meu lado. Essa aqui também que é onde... Nesse salão aqui, que segue reto ali. Tá, então beleza. Tá, então acho que já decoramos aqui. Tem essas duas portas que estão mais perto de mim. Eu espero que não seja aquela lá do outro lado, que aí demora muito pra eu poder ir lá ver ela, né? No caso, eu acho que eu tenho que verificar se ela tá aberta ou fechada, porque tem uma alavanca aqui, né? Eu não sei muito bem. Mas enfim, tá. Eu acho que já olhamos tudo. Ah, tem o estados da linha disponível, que é o telefone, não sei pra qual motivo. E tem os papéis aqui escrito, ó. Atenda a sua cota de residentes, é... Deixando os residentes entrarem. Beleza. Não deixe entrar ninguém suspeito. Tá bom. Mantenha essa saída de emergência fechada, assim, em todos os momentos. Ih, será que elas vão abrir, mano? Nossa, se elas abrirem, eu vou tomar no boga. Manter o gerador ligado no porão. Está aqui. É, se você deixar um duple langer, né? Que no caso é a pessoa que tem uma anomalia, né? Que é uma pessoa estranha, um monstro, algo do tipo. Ligue para o telefone de emergência, que é esse aqui. Ah, tá. Então tem que ligar para o telefone de emergência. Então se eu recusar uma pessoa, liga para o telefone. Mas enfim. E aí, última dica aqui também. Não é uma dica, né? No caso, é um textinho falando aqui, ó. Aproveite o salário mínimo. É só isso. Pra poder aproveitar o salário mínimo. Beleza, né, meu nobre? Mas enfim, tá, gente? Então bora recarregar a energia do porão. Bora recarregar aqui. Eu tenho que ficar recarregando toda hora, né? Então são 3, 4, 5 barrinhas. Beleza, tá? Então bora lá. Ah, tá. Saídas de emergência. Tá, então temos que fechar elas aqui. Ué, não estavam fechadas? Ih, agora estão abertas. Tá, então tem que fechar aqui então. Beleza, fecha aqui. Eu acho, galera, que pelo que eu tô vendo aqui pelo vidro, ó. Essa porta eu acho que expulsa a pessoa. Porque é pelo lado de fora, né? Eu acho que quando eu expulso a anomalia, ela fica lá no lado de fora. E é por isso que eu tenho que fechar as portas de emergência. Pra ela poder não entrar. Ah, agora que eu entendi. Nossa, então tem que ser realmente bem rápido, tá, gente? Eu espero que dê tudo certo eu jogando aqui sozinho, tá? Mas enfim, bora lá. Beleza, bora fechar aqui, ó. Fechamos aqui. Já fechamos tudo, ok? Agora bora lá. Chamar o telefone. Então, beleza. Então, bora lá. Tem telefoninho. Vou atender você. Bora lá. Atendemos aqui o telefone. Beleza. Você chegou ao centro para o controle de anomalia. Beleza. Deixa as pessoas entrarem. Não deixa as pessoas suspeitas entrarem. Mantém as redes de emergência fechadas e mantém o gerador funcionando. Eita, já começou, tá? É ver os suspeitos. É anomalias, deixar o gerador funcionando, olhar as câmeras. E também, no caso, usar o telefone para poder, se tem alguma coisa suspeita. E aqui para poder me esconder, né, mano? Se tiver alguma anomalia aqui dentro. Beleza, então. Tá, então bora lá. Bora lá. Aqui as câmeras. São noite 1 de 3. Nossa, eu tenho que sobreviver até a noite 3? Nem fodendo. Mas sim, bora lá. As saídas de emergência já estão fechadas. Aqui é o mapa. Ih, aquela tá lá, tá aberta. Tá, então corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Tá, o mapa mostra ali. Beleza. Tá, então corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Vem aqui. Fecha. Fecha, fecha. Boa. Tá, então no mapa mostra. Eu nem preciso olhar as câmeras. Eu olho mais pelo mapa, né, no caso, né? Mas enfim, bora lá. É, vamos aqui, vamos aqui. Eita, tem uma anomalia aqui. Beleza, o mapa tá normal? Tá normal. Tá. Quem é tu, menobre? Esse cara parece que é normal, né? Não tá falando nada. Beleza, eu acho que esse é normal. Então, beleza, menobre. Pode entrar. Será que eu posso olhar aqui eles nas câmeras? Vamos ver. Ah, posso olhar ele. Então vamos analisar ele se ele é um cara estranho. Vamos ver se é um cara estranho. Tá, esse aqui é pela esquerda. Vamos ver. Eu acho que o cara não é estranho, né? Não. É, ele passou ali. Entrou no quartinho. Então, beleza. Olá. É... Esse meu, seu amigo. É... Ih, é um amigo meu? Quem é tu, menobre? Ih, paiola. É um amigo meu? Nem fudendo. É sério mesmo? Eu acho que não, né? Eu acho que é algum tipo de anomalia. Eu tô sozinho. Eu tô sozinho. Eu acho que não é não, né? Eu acho que não é não. Ah, vou deixar ele entrar. Vamos ver. Quem é tu, menobre? Vamos ver quem é tu. Ai, que susto. Nossa, mano. Tomei um susto, mano. De novo o negócio da câmera. Cadê o cara? Tá ali. Tá. Eu acho que ele é tipo de anomalia, né? Ou não? Não. Ele entrou? Ué, tô vendo nada. Ih, a porta tá aberta. Onde que tá aberta? Tá ali. Tá bom. Fecha, fecha. Aí, aí, aí. Fecha, fecha, fecha. Corre. Boa. Tá. Tá, então esse cara aí, acho que ele é um amigo mesmo meu. Ué, então por que tu tá aqui me ajudando então, ô boiola? As portas são normais. Outro amigo meu? Nem fudendo. Ah, então entra, né? Ué, nem fudendo que é um outro amigo meu. Não é outro amigo meu. Nem fudendo. Dois segurança? Não, se ele for um amigo meu também, nem fudendo. Eu vou ter que ficar preparado se ele for algum tipo de anomalia. Acho que não, né? Acho que não. Acho que tá tudo normal, gente. Vou ver as câmeras aqui. Tá de boa. E o estranho. Que isso? Que tu, meu nobre? Olha os filmes. Ah, ele voltou do negócio dos filmes, né? No caso. É, realmente, pelo seu traje aqui de filme, parece que realmente você é verdadeiro, né? Você pode entrar em boinas, beleza? Eita. Ih, a luz tá piscando. A luz tá piscando. Você não é real. Você não é real. Eu quero que tu se lasque e tu vai voltar. Tá, eu tenho que ver as portas aqui de segurança. Eu tenho que analisar aqui pra ver se elas estão realmente certinhas, mano. Ah, será que estão ligadas? Estão ali ligadas. Beleza, tá. Eita, quem é tu, meu nobre? Declaro, aceite-me. Limitação. 1999 de Robux. For only. Não, eu não quero comprar nada. Você adquiriu ou aceita eu? Ah, tá. Não, eu não quero aceitar não. O que é isso? Dois mil contos de Robux? Tá maluco? Não, eu não quero aceitar você não. Sai fora, mano. Outro amigo meu? Nem fudendo. Tá bom. Eita. Acabou. Noite 2. Ah, completamos. Boa. Olha que da hora, velho. Eita. Que isso? Eita. Nova sessão desbloqueada. Nem fudendo. Vou tomar mais no boga. Nossa senhora. A noite 1 já completou. Nova sessão agora. Nem fudendo. Vamos ver aqui. Nossa, nem fudendo. Tá, então são três locais aqui. Então é por aqui, né, mano? Por aqui é a sala. É, mas é só isso aqui, né? Ah, então tá de boa, mano. Tá de boa, então. Tá, então acho que eu vou conseguir bancar aqui. Eu acho que eu vou conseguir bancar, beleza. Quem é tu, meu nobre? É... Ih, eu acho que tu não é verdadeiro não, hein? Não, meu nobre. Tu tá com o rosto estranho. Não vou confiar em tu. Eita, a porta tá... Porra aqui, pera aí. É, porque... É, se a porta tava aberta aqui é porque esse cara aí não é da hora, não. Tu não é da hora, não, cara. Tu não é da hora. Deixa eu ligar aqui a minha energia um pouquinho mais. Porque tu, meu nobre, não vai passar. Quero que tu se foda. Tu não vai passar, não, hein? Rapaz, não vou deixar ele passar, não, gente. Sai fora, mano. Beleza, tá. É... Beleza, então... Eita, tem um negócio ali preto ali. Ah, será que é bom outro local de sala de segurança? Sala de segurança não. Saída de emergência? Eu acho que é, mano. Eu acho que vai ser pra noite 3. Mas enfim, bora lá. Nossa, cara do céu. Quase tomei no boga, eu acho. O fora aqui sou eu sozinho, mano. Não sei quanto tempo que eles podem entrar pelas salas, né? Deixa eu ver. Acabou? Acho que acabou, né? É, as portas não mais... Eita! Que que é isso aí, meu nobre? Tu bateu no meu ouvido, tu é boiola, é? Vai passar, não. Ah, te fuder, mano. O cara bateu no meu ouvido, mano. Tu é boiola, é? Leite me in. Ah, leite me in é meu boga. Ah, não! Ah, eu apertei em permiti. Ai, sem querer, cara. Sem querer. Nossa, eu apertei em permiti. Ai, que burro, cara. Noite 3. Acabou? Acabou? Era o último. Cadê ele? Nossa. Tá. Nossa, tá tudo aberto? Puta merda. Não. Tá tudo aberto, né, mãe? Puta que pariu, né? Pera aí. Nossa, velho. Nossa senhora, mano. Nossa senhora, cara. Tá. Onde que era a outra porta que eu esqueci o caminho? Era aqui mesmo. Ai, que susto. Nossa, que susto. Ah, morri. Morri na noite 3. Caraca, velho. O primeiro eu deixei entrar, mano. Mas eu consegui, tá? Eu sobrevivei até a noite 3. Reviver. É Robux, né? Eu acho. É Robux. Nossa, galera. Pelo amor de Deus, tá? Bora fazer tudo de novo, tá, gente? Vou tentar ir pra noite 3 agora, beleza? Eu vou tentar ir pra noite 3. Tá. O último que eu deixei era realmente uma anomalia, mas pelo menos eu fui diário pra noite 3, tá? Mas enfim, galera. Bora ir pra noite 3 de novo, tá? Aí eu vou pra noite 3 e vamos ver se eu vou conseguir completar, beleza? A noite 1 completamos. A noite 2 tá bem. Então vamos para direto agora pra noite 3, beleza? Bom, galera. Já voltamos aqui com vocês pra ir ver. Já estou aqui na noite 2 completando que falta uma pessoa entrar aqui, tá? Já vamos completar aqui, tá, gente? No caso, durante a minha gameplay aqui, enquanto eu estivesse na parte da noite 3, no caso só entrou uma pessoa que era numa linha, aí eu tive que ligar o telefone e me esconder. Só isso que aconteceu, tá? Só foi uma vez que aconteceu isso, beleza? De resto, aconteceu tudo normal, beleza? Aqui, ó. Entrou mais uma pessoa. Deixa eu entrar pra poder completar a noite e pronto, galera. Então vamos lá para a noite 3 que agora desbloqueamos mais uma área que é pra poder fechar as portas de emergência, beleza? E quando começou a noite 3 que eu tive que fechar algumas portas. Então só deixa eu analisar aqui bem rapidinho. Vai, vamos ver se tem como fechar. E tenho que correr aqui e fechar uma porta, beleza? Vem aqui. Corre. Ai, meu Deus. Fechei? Entrou? Não, não entrou. Boa. Nossa Senhora, mano. Quase eu ia entrar. Ah, então bota outra aqui. Fechei também. Boa, tá? Beleza, beleza, beleza. Vamos ver se tem mais uma. Não. É essa outra porta de corredor que é bem aqui, né? É aqui onde que é. Deixa eu ver onde que é. Tá, é bem ali. Tá, eu já consegui identificar. Pra poder ter que localizar o mapa, né, gente? Pra poder saber onde que é cada mapa. Eita, meu nobre. Nossa, a noite 3 vai comer grosso agora. A noite 3 vai comer grosso agora. Pelo amor de Deus. Tá, vamos tentar zerar. Eita, de novo? Meu Deus do céu, cara. Eu não vou conseguir nem ter tempo de respirar, velho. Meu Deus, eles já vão entrar loucaço aqui, velho. Nossa Senhora, tem alguma coisa? Pelo amor de Deus. Lá do outro lado. Nem fudendo, mano. Nossa, eu vou morrer. Manda o céu. Não, eu não vou conseguir aguentar. Eu não vou conseguir aguentar. Todas as portas estão abrindo, velho. Agora fechou tudo. Não é possível. Pelo amor de Deus. Nem fudendo. Nossa, gente. Eu não vou conseguir zerar na noite 3. As portas abrirem agora tudo rápido, velho. Agora estão tudo fechadas, tá? Nossa Senhora, tá? Agora tá de boa? Vamos ver. Não vou conseguir, mano. Não vou conseguir zerar, gente. Olha isso, gente. Eu não vou conseguir zerar. Tá, agora foi. Vai. Tu é do bem. Foda-se. Eita. Se ele me matar, tomei no bolo. Ele me matou. Liga a energia. Tu é do mal. Foda-se. Meu Deus do céu, gente. Agora ficou frenético. Puta que pariu. Vou ter que fazer esse pediurã, mano. Nem fudendo. Sozinho ainda, cara. Porra. Ai, nem fudendo. Olha onde é essa porra, mano. Do outro lado do mapa, cara. Puta merda, mano. Fudeu todas as plays. E abriu uma aqui ainda. Toma. Tá. Meu Deus do céu, cara. Vai. É... Tu é do bem? Foda-se. Não sei. Tu é do bem? Acho que é do bem. Foda-se. Não sei. Vai. Tá no máximo. É... Tu é do bem? Foda-se. Não sei. Vamos ver. Meu Deus do céu, gente. Eu não sei. Mano, eu não vou conseguir zerar, gente. Eu vou ir até o mais longe possível. Porque essas aqui, eu não sei. Vamos ver? Tudo bem. Da hora. Boa. Energia. Boa. É... Tudo bem. Foda-se. Meu Deus do céu, gente. Como assim, cara? Abriu uma porta ali. Tudo bem, né? Tudo bem. Beleza. Pô, do outro lado, cara. Pô, jogo. Fiquei até sem estamina, cara. Meu Deus, jogo. Vamos calmar as coisas, né? Meu Deus, cara. Meu Deus, mano. Não vou conseguir zerar, cara. Tu é do mal. Foda-se. Mano, tem que ter mais de uma pessoa pra poder jogar isso. Eu sozinho não vou tomar no boga. Eu sozinho vou tomar no boga. Ah, vai se te foder, cara. Rapaz, abriu de novo. Rapaz. Eu acabei de fechar, mano. Abreu do... Que caralho é isso, mano? Mano, caralho, velho. Que que é isso, cara? Tu é do bem. Foda-se. Pô, não come meu boga. É, tu é do bem, eu acho. Ah, foda-se. Eu não sei se o cara é do bem. Como é que eu vou saber? O caralho abriu ali na parte rosa. Mano, sozinho é muito difícil, cara. Como é que eu vou zerar isso, mano? Abre. Olha isso, cara. Meu Deus. Meu Deus, cara. Parece que eu tô jogando custom night, mano. Eu não vou conseguir zerar o bagulho. Tem gerador. Tem os bagulho tudo. Ó, tem os cacete tudo. Ah, meu nobre. Ah, pelo amor de Deus, cara. Meu Deus, mano. Eu vou morrer, gente. Eu não vou conseguir, mano. É muita pressão pra mim, velho. É muita pressão pra mim. Olha isso, cara. A cada três segundos abre as portas. Na noite de dois eu tava conseguindo tancar direito. Aqui na noite de três, pelo amor de Deus, cara. Olha. Olha isso, cara. Olha isso, mano. Eu não tô conseguindo abrir as portas pros caras. Por que eu não tô conseguindo abrir a porta? Porque, ué, câmera. Olha isso, cara. E o foda é que eu não posso prestar atenção nos carinhas e olhar as câmeras. As câmeras, mano. Pronto. É, tu entra. Foda-se. Tá de vaca, né? Acho que tá de bem, né? Sei lá. Tô nem aí. Deixa eu ver nas câmeras, pirinho. Ih, é do mal desse merda. Eu não vi as pernas dele. Ué, que desgraçado, velho. Foi embora. Foi embora, foi embora. O gerador tá no máximo. Tá, 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 tá. O que é isso? Ah, foda-se. Tu vai entrar. Tô nem aí. Deixa eu ver. Cadê tu? Tá ali. É play anormal. Beleza. Tá. De boa, de boa, de boa. Por favor, não abre as portas, não. Puta merda. Só pro que eu falei, cara. Mano, tem que ter uma pessoa pra poder cuidar disso aqui, velho. Tem que ter uma pessoa pra poder literalmente cuidar disso, mano. Né? No máximo é duas pessoas, mano. Ah, foda-se. Tu vai entrar também. Tô nem aí. Eu não sei o que é, mano. Eu não consigo ver as mensagens. Eu não consigo ler. Aí, ó. Eu já abriu as portas. E eu não sei se o cara é real, não. Acho que não, né? Onde que abriu? Abriu aqui mesmo. Tá. É, tá de boa. Tá de boa. É, nice soap. É, foda-se de soap. Tô nem aí, cara. Vai lá pro teu dormitório. E não coma o meu bloco, por favor. Mas pra falar a verdade, eu acho que eu nem preciso olhar as câmeras. Pra poder saber. Bees like you, be the truth, be here here. O que que eu tô falando? Beep-pup? É, foda-se. Não vai deixar você entrar, não. Toma. Se foda. Cara, eu acho que eu nem vou olhar as câmeras pra ver se eu sou. Se o cara realmente é real ou não, mano. Pelo alarme já toca. E eu já fico ligado. Sabe? Mas é as portas, mano. Tá, então beleza. É, quem é tu? Mecânicas, a Mad Hungry, a Enrique. Ah, sei lá. Eu vou saber, porra. De mecânica de boga ou não. Eu vou saber. Eu vou saber, mano. Pelo amor de Deus, cara. Nossa, gente. É muito difícil, cara. Muito difícil. Esse vídeo vai dar mais de 30 minutos. Certeza, mano. Puta merda, abriu outro ali. Fora que a sombra tá, acho que pegando um pouquinho leve comigo, né? Porque ela sabe que, pô, o cara tá sozinho, né? Deixa eu dar mais chance pro cara, né? E nada? Nada. Entra você aí. Foda-se. Não sei. Ah, meu pai amado. Meu pai amado. Tocou o alarme? Não tocou, né? Não tocou o alarme. Boa. Beleza. Meu pai amado. Meu pai amado. Vai tomar no seu cu. Tu não vai entrar, não. Vai te fuder, porra. Eita, cara. E abriu aqui na lateral. Porra. Fecha. O que foi? Sei lá, se tu é real ou não. Se tocar o alarme, já tá aqui o telefone. Ô, porra. Mas aí o cara foi lá pro salão. Ah, mas é real ele. Eu acho que ele é real, mano. Não posso saber se o cara é real ou não. Ai, meu Deus do céu. Quem é tu? É, vai tomar no cu também, tu vai entrar. Quero que tu entre. Porra. Anda devagar, anda devagarinho. Anda devagar, não anda rápido, não. É real, eu acho. Ou não. Primeiro, falta três pessoas. Nem fudendo. Puta merda. É real, foda-se. É real? Pô, não tocou o alarme? Eu acho que é real. Falta duas pessoas. Nem fudendo que eu tô conseguindo ir. Ai, meu Deus. Eu espero que eu consiga ir lá. Não vai entrar. Vai tomar no cu. Vai te fuder. Meu Deus do céu, mano. Não é possível. Chega a pessoa boa. Chega a pessoa boa. Boa pra caralho. Feliz pra porra. Vai te fuder. Entra. E dá o boga. Puta que pariu. Puta que pariu. Acabou? Acabou? Zeramos? Nem fudendo. Ganhei! Consegui, gente. Mano, sozinho, cara. Você sobreveu sozinho, mano. Meu Deus. Gente, vocês não têm ideia de quanto tempo que eu tô aqui, cara. Então, eu acho que literalmente uma hora jogando. Nossa Senhora. Mano, que jogo difícil, cara. Eu zerei tudo sozinho. Galera, o recomendado é que você conseguir jogar, tipo, de noite 1 até a noite 2. A partir da noite 3 fica muito difícil. Mas, cara, eu consegui. Mano, eu consegui aprender bem o jogo. Cara, foi literalmente o personagem. Cara, esse jogo é muito bom. Recomendo, cara. Terminamos a noite 1, a noite 2 e principalmente a noite 3, né, no caso. Porque a noite 3, quando eu morri na primeira vez, foi quando eu tinha duas portas ao mesmo tempo abertas. E um lado tava o bicho e o outro lado não tava. E eu fui fechar a porta que o bicho não tava. Então, cara do céu, velho. Mas, enfim, galera, essa, no caso, foi a gameplay desse jogo de terror direto do Roblox. Bom, gente, esse foi o vídeo pra que vocês tenham gostado. Galera, essa foi a minha gameplay aqui do jogo de terror direto do Roblox, que se chama 3 Pessoal. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Galera, adorou demais jogar esse jogo. Realmente ele foi muito, mas muito bom mesmo. Cara, foi pura adrenalina. Realmente, eu, nossa, mano, fiquei muito ansioso. Nossa, eram muitos movimentos rápidos que eu tinha que fazer ali, como fechar as portas de emergência, deixar o gerador com energia, atender as pessoas, olhar as câmeras. Cara, realmente era muita movimentação, mas eu consegui finalmente passar da noite 3 pela segunda tentativa, tá, gente? A noite 1 é fácil, a noite 2 complica um pouco, mas nem tanto. A noite 3 é bem difícil, mas se eu conseguir, é bem provável que você também consiga fazer isso também sozinho, né? Mas é claro que o recomendado também é até no máximo 2 pessoas, porque assim a outra pessoa fica fechando as portas e eu fico aqui olhando as câmeras, ligando, abastecendo o gerador e então outras coisas, ok? Mas sozinho é possível zerar, beleza? Mas se você realmente gostou desse vídeo, já deixa o seu like e se você for novo ou nova aqui no meu canal do YouTube, já inscreva-se e ativa o sininho de notificações para não estar aprendendo nenhum conteúdo que você está postando aqui no meu canal do YouTube. Eu posto vídeo de segunda a quinta, às 5h e 45h da tarde e eu faço live de quinta a domingo, às 3h da tarde, beleza? Então pega essas datas e os horários que você não vai sempre ter. E também, gente, no link na descrição está minhas redes sociais, canais parceiros, mas se for no Discord e todas as coisas, link na descrição. Bom, já falei tudo e eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo, tá, galera? Então até mais, falou e até a próxima. Beijo, vem cá e fui e falou! Tchau, tchau!